o estacionamento coelho de niso novo cruzeiro supermercado o vídeo curtir pra você aí, mas não esquece de deixar o canal, não pode assistir outros vídeos aí, beleza? essas ruínas aqui, parece que tá tranquila é tá assim estreitinho aqui é uma atchimilha Inscreva-se no canal e deixa o post aí, beleza? Tchau Tchau